MÚSICA Quantos irmãos no interior do meu país Estão orando para que eu seja feliz Irmãos amados que nas cidades pequeninas estão Eu agradeço sinceramente de coração Irmãos do interior por suas cartas cheias de paz Eu agradeço porque feliz isto me faz Irmãos do interior eu agradeço de longe assim Pois se eu não posso ir a minha voz irá por mim Quantas cartinhas recebemos de bem longe Trazendo sempre uma palavra de amor Para que Deus nos abençoe no ministério da voz Irmãos amados que não se esquecem de orar por nós Irmãos do interior por suas cartas cheias de paz Eu agradeço porque feliz isto me faz Irmãos do interior eu agradeço de longe assim Pois se eu não posso ir a minha voz irá por mim Eu rogo a Deus que eu possa um dia viajar E a cada um destes irmãos eu visitar Mas se a todos neste mundo eu não puder conhecer Sei que no céu um dia vemos de nos ver Irmãos do interior por suas cartas cheias de paz Eu agradeço porque feliz isto me faz Irmãos do interior eu agradeço de longe assim Pois se eu não posso ir a minha voz irá por mim Eu agradeço por você E eu agradeço por você Daqui a todos neve Me acharei sim Obrigado.